Fala pessoal, bem-vindos ao canal Enigma do Oriente, eu sou o Igor Silva, tudo bem? Bom, e juntos vamos descobrir aqui, no nosso tema de hoje, o que está para acontecer na sua vida amorosa esta semana. O que vai acontecer na sua vida amorosa esta semana, pessoal? Bem-vindos ao canal Enigma do Oriente, deixe o seu like, compartilhe esse vídeo e se inscreva no canal, tá bom? Então, lembrando a vocês da promoção, aonde eu respondo cinco pessoas, tá? A desculpa, aonde eu respondo cinco perguntas por um valor simbólico. A resposta é ver a gravação de áudio pelo WhatsApp, sem necessidade de marcar uma consulta, ok, pessoal? Este é o canal Enigma do Oriente, eu sou o Igor Silva. Bom, e também tem a nossa consulta completa, tá? Que é por videochamadas, ok? Duração de 30 minutos. Quem já passou pela consulta gosta bastante, tá bom? Fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalho e especialidade na área amorosa. canal Enigma do Oriente, eu sou o Igor Silva e a minha gratidão a vocês aí por estar curtindo e compartilhando esse vídeo. Bom, estou fazendo aqui as três opções, tá? Você vai fazer a sua escolha, vai mentalizar aqui com toda a sua energia e vamos descobrir aí como vai ser esta semana em relação a sua vida amorosa. Qual surpresa vai vir, pessoal? Vamos ver como está seu caminho amoroso esta semana. Canal Enigma do Oriente. Bom, vamos lá. As três opções estão aqui. Opção 1, o baralhinho roxo. Opção 2, o baralhinho branco. Opção 3, o baralhinho azul. Faça a sua escolha. Mentaliza o baralho que você mais se identificar, tá? Eu vou dar seguimento para que o vídeo não fique longo demais. Por isso, se você não conseguiu fazer a sua escolha, dê uma pausa no vídeo. Mentaliza da forma que você quiser para que realmente se combine com você. Bom, para quem escolheu a opção número 1, o baralhinho roxo. O que vem de novidade na sua vida amorosa nos próximos dias aí? Essa semana. Vamos ver. Essa semana no amor para você. Vamos descobrir, pessoal. Esta semana na sua vida amorosa, o que vai acontecer? O que vai acontecer essa semana, pessoal? Na sua vida amorosa. Canal Enigma Oriente. Enigma do Oriente, pessoal. Vamos lá. Para você que optou aqui pela opção número 1, o que vai acontecer na sua vida amorosa esta semana? Eu vejo que você vai ter novidade, tá? Vai ter uma mudança na sua situação atual. Vejo que existe uma pessoa que está com muito desejo, está pensando demais em você. Essa pessoa pensa em ter uma estrutura, ter uma base, ter uma estabilidade com você. Muitas das pessoas que escolheram essa opção aqui estão bloqueadas, estão afastadas. Houve um desgaste nessa relação aí, tá? Vejo que tem pessoas aqui que estão fazendo magia. E essa magia é para tirar esse afastamento para que essa pessoa volte para a sua vida. E realmente, vejo que está funcionando. Por quê? A espiritualidade está trabalhando para vocês terem um reinício para acabar com esse ciclo ruim que houve entre vocês aí. Vejo que está sendo muito positivo, já está mexendo com a mente da pessoa. Essa pessoa já pensa em você com desejo e sente ciúmes de você e vejo ela pretendendo retornar para o seu caminho. Isso é para a maioria das pessoas, tá? Você que não fez feitiço, você também está enganjado aqui. Porém, tire a parte do feitiço. Coloque oração, coloque afirmação, coloque o sentimento que for. Mas quem escolheu esse montinho está vibrando para que uma pessoa retorne, retorne para a sua vida, tá bom? A maioria das pessoas querem isso e essa tiragem aqui foi realmente para vocês, tá bom? É isso que está por vir no caminho de quem escolheu a opção número 1, ok? Não combinou com a sua realidade? Faça uma consulta particular. O WhatsApp é o 2199-703-7548. 2199-703-7548. Fazemos e desfazemos feitiços, trabalho e especialidade na área amorosa, tá pessoal? Bom, lembrando a vocês também que tem uma consulta, pessoal, tem uma promoção onde eu respondo 5 perguntas por um valor simbólico. A resposta é via gravação de áudio pelo WhatsApp sem necessidade de marcar uma consulta, tá bom? Mais informações, só chamar no WhatsApp 2199-703-7548. Bom, opção 2, tá? O que está por vir no seu caminho amoroso esta semana? Vamos descobrir. Mentaliza a sua vida amorosa. Vamos descobrir juntinhos aqui no canal Enigma do Oriente. Deixe o seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para que você possa ser notificado toda vez que entrar um vídeo novo no ar. Bom, para você que optou aqui pela opção número 2, o que está por vir nos seus caminhos amorosos? Eu vejo que esta semana tem total probabilidade de você se encontrar com uma pessoa do seu passado. É uma pessoa que você sente saudade, uma pessoa que você não vê há um tempo ou até mesmo está afastada dessa pessoa ou afastada. Eu vejo você solucionando problemas e realmente conseguindo encontrar essa pessoa e fazendo as pazes, tá? Vejo você com mais leveza, com mais alegria e com mais equilíbrio e realmente vejo que esta semana vai ser uma semana muito favorável no seu lado amoroso aonde o que você quiser relacionado a uma pessoa que saiu dos seus caminhos você vai ter êxito. Por quê? Eu vejo movimentações favoráveis para retorno, para reconciliação ou para uma nova uma nova aproximação entre vocês que pode realmente acontecer uma reconciliação para a maioria das pessoas aqui, tá bom? E para quem não tem ninguém presta atenção, solteiros de plantão aí vejo você com total possibilidade de conhecer pessoas através da espiritualidade, tá? Você abrindo os seus caminhos e você realmente tendo êxito em conhecer novas pessoas Tem uma pessoa alegre nos seus caminhos para chegar uma pessoa que vai chegar querendo uma estabilidade querendo realmente algo mais sério com você Por quê? Essa pessoa está saindo de uma relação onde foi machucada ou machucado está no lado racional porém é uma pessoa amorosa que vai vir nos seus caminhos vai ter um desejo fora do normal e vocês vão realmente iniciar um relacionamento aos poucos mas vai ser iniciada tá bom? Parabéns para os solteiros aí Lembrando para vocês não combinou com a sua realidade faça uma consulta particular nosso WhatsApp é o 2199-703-7548 Fazemos, fazemos magias e feitiços especialidade na área amorosa Lembrando a vocês, tá? Quero agradecer a todo mundo que está compartilhando o vídeo está ativando o sininho está se inscrevendo no canal tá bom? Participe da nossa promoção aí, tá? Onde eu respondo cinco perguntas por um valor simbólico Resposta via gravação de áudio pelo WhatsApp, tá bom? Vamos para a opção número 3? A opção número 3 O que vem no seu caminho amoroso essa semana? Canal Enigma do Oriente Deixe no comentário o que você acha do canal, tá? Se você está gostando Se está fazendo diferença nos seus caminhos Qual está sendo a sua experiência com o canal Enigma do Oriente? Eu sou o Igor Silva Bom, vamos lá Opção 3, gente Já está indo para a mesa Qual são as novidades no seu caminho amoroso? Esta semana O que vai acontecer? Mentaliza Mentaliza Traz energia da pessoa que você gosta para cá Bom Para você meu amigo ou minha amiga que escolheu a opção número 3 Eu vejo alegrias Vejo no seu caminho essa semana aí Já tem sentimento por você sendo alguém uma pessoa que vai realmente mexer com você de uma maneira muito forte de uma maneira muito real onde você vai sentir segura ou seguro É uma amizade é uma amizade que vai virar um amor vai virar um relacionamento mais sério tem tudo para crescer Até porque você questiona muito porque você não tem ninguém em vez que você pensa tanto está usando a lei da atração alguma coisa para atrair novas pessoas e está funcionando em vez de movimentação favorável uma grande mudança no seu atual estado para quem está solteiro você vai ficar com alguém logo logo até porque já tem gente observando você e tem gente chegando até você é uma energia que tem novos amores para você também caminhos estão abertos não tem como culminar para todo mundo pessoal então para a maioria das pessoas foi dado o recado eu sou Igor Silva esse é o canal Enigma do Oriente e vocês são os melhores inscritos do canal do Youtube gratidão